Era grande a fila de quem procurava atendimento no navio auxiliar Pará, ancorado na escadinha do Cais do Porto, em Belém, na manhã de hoje. Essa é a primeira vez que o navio auxiliar Pará aporta em Belém para oferecer atendimentos médicos e odontológicos aos moradores aqui da capital. Mas a procura por atendimento foi muito maior do que o esperado pela Marinha do Brasil. Estas mulheres estavam indignadas. Elas chegaram às 5 horas da manhã para realizar a mamografia. Mas às 8 horas foram informadas que só seriam distribuídas 10 fichas para o exame. Não tem atendimento, não dão atenção para a gente. Até às vezes maltratam, como é um saudado falar. Não dá atenção para essa gente, a gente é o povo. Aos 50 anos, seria a primeira vez que Maria das Graças faria a mamografia. Eu estou meio triste, porque eu moro longe, lá para Nanindê. Eu vim para cá desde cedo, chegando na hora, não consegui. Quem não conseguiu ficha, estava sendo cadastrada para atendimento agendado na base naval em Valdecães. Teve pessoas que dormiram aqui na fila, essas pessoas entraram, porque estavam desde ontem já. E eu acho assim, para que tanta campanha de prevenção do câncer da mama, se quando você vai buscar esse exame, você não encontra. Desde sexta-feira, foram realizados 550 atendimentos no navio. O comandante do 4º Distrito Naval, de Escaprocura, nesta terça-feira, superou as expectativas e garantiu que todas as mulheres que vieram em busca da mamografia serão atendidas a partir de amanhã. O navio estará atendendo para exames de mamografia na base naval de Valdecães. Hoje nós sairemos daqui do Cais da Escadinha.